Existem três coisas fundamentais que você precisa ter e treinar isso no seu time se você não vende. Primeiro, saber ouvir, fundamental. E não é só ouvir, é entender o que está sendo falado nas entrelinhas. Normalmente, principalmente quando a gente está construindo a relação, a gente não é sincero de cara. Então a gente começa falando, mas assim, tentar pegar esses ganchos e ir descendo no detalhe. Saber perguntar, com base no que você captura de informação, você devolve com uma pergunta um pouco mais profunda e aí vai afundando e vai afundando e vai afundando. E por último, documentar. É uma cultura muito difícil de conseguir no time de vendas. Acho que quando o Watson passar a transcrever tudo vai ser mais fácil, mas a maioria das pessoas não gosta de registrar o que ela está fazendo dentro do CRM. E cara, se você tiver uma operação de inside sales de alta velocidade, a tendência é que você fale, cara, performance ruim de 4 a 5 clientes por dia, performance boa mais de 10. É impossível você chegar no final do dia lembrando o que você falou com cada um. Quando você falou no terceiro, você já misturou o terceiro com o segundo, você já misturou o quarto, você misturou o quarto com o primeiro, com o segundo e com o terceiro no final do dia, meu irmão. Você não está nem sabendo cumprimentar as pessoas na rua. Então, se você não documentar isso, a tendência da tua memória a te trair é extremamente grande. Eu lancei um vídeo hoje, inclusive, sobre isso. Eu fiz esse vídeo porque eu peguei uma ligação de uma rap minha em que, tipo, sei lá, ela ligou para o prospect e tal, falou e aí, tudo bom lá, né? Tá? E o cara não conectou nela, sabe? Tipo, você sentia que o cara estava longe, acho que ele estava meio puto que demorava para ligar para ele e tal. E ela fez três perguntas e falou assim, qual o seu orçamento? Qual o seu orçamento? Não. Qual... Agora eu tenho dúvida, você falou qual era o seu orçamento ou qual o teu faturamento? Aí o cara mandou assim, cara, quem é você para me perguntar isso? Entendeu? E aí, para mim, assim, cara, o que acontece? Qual é a minha grande opinião em relação a isso? Acho que tem até um slide aqui. Seguinte. Primeira coisa, quando a gente começa a interagir com qualquer pessoa do planeta, a primeira convicção que tem é, será que eu posso contenha nessa pessoa? A gente, né? Eu gosto muito de usar a neurolinguística para analisar vendas porque a neurolinguística fala muito sobre as crenças limitantes. A gente tem uma série de crenças dentro da nossa cabeça que faz com que a gente... O nosso cérebro, ele consome 80% da energia do nosso corpo. Se ele tiver que processar em todas as situações, a gente teria que estar comendo a cada cinco minutos porque ele ia acabar com toda a energia. Pode ver, o Lucas pensa muito. Olha lá como é que ele é magnífico. Eu já não penso tanto, né? Vocês viram que acumulei um negocinho. Mas... E aí o que o nosso cérebro faz para economizar energia? Ele trabalha com simplificações. Então, você já reparou que quando você vai para a tua casa, você vai pelo mesmo caminho, sem pensar muito, quando você vê, você está em casa. Quantas vezes você foi dirigindo para casa e nem lembrou como é que você chegou? É porque o teu cérebro fez aquela liga e simplificou ela e ela vai no automático, você não usa a capacidade de processamento. Se você alguma vez entrou numa rua escura e foi assaltado, provavelmente a próxima vez que você entrar para uma rua escura, você vai sentir a mesma sensação daquele momento de que você foi assaltado. É de novo uma simplificação do teu cérebro que está usando uma crença limitante ou uma experiência passada para significar a situação que você vai passar dali para frente. Então, por isso que, dependendo das pessoas, a gente tem reações completamente distintas de acordo com uma situação e muitas vezes a gente não consegue nem entender porque a pessoa reage de maneira agressiva e tal. Principalmente em vendas, existe um senso comum de que o vendedor é tudo picareta, safado, querendo tirar o teu dinheiro. Tipo, não é que todos são assim, mas a gente tem uma estatística boa que trabalha contra esse senso comum. Mas, então, eu costumo falar muito, cara, que o primeiro desafio que a gente tem é vencer essa barreira. Então, todo mundo que você vai interagir, seja em vendas ou não em vendas, mas em vendas a gente tem um pouquinho desse muro maior. Existe um muro ao redor da pessoa que é, cara, estou me defendendo das possíveis informações erradas que esse cara pode vir a me passar ou de qualquer coisa que ele queira fazer de forma negativa. Enquanto você não superar essa barreira, tudo que você tenta fazer é cilada. Se você fizer uma pergunta mais profunda, o cara vai reagir de maneira agressiva porque ele não confia em você. O que eu faço normalmente, é por isso que eu botei esse slide aqui, quando eu vou começar uma venda? Primeira coisa, eu me posiciono de duas maneiras, como especialista e como médico. Eu falo assim, olha, eu, cara, fiquei muito feliz de estar conversando contigo, eu trabalho já nesse mercado há mais de 10 anos, então já ajudei a estruturar operações de vendas do zero, já fiz isso gastando muito pouco dinheiro, já gastei mais de 5 milhões montando um time de vendas. Então, eu conheço diferentes cenários. Já falei, né? Que tenho autoridade, que entendo, tenho propriedade sobre o assunto. A segunda coisa que eu vou fazer é, olha, pra eu efetivamente conseguir te ajudar, é muito importante que eu consiga diagnosticar e entender o seu cenário. Se eu não conseguir entender o seu cenário, dificilmente eu vou conseguir agregar valor à tua operação e até mesmo eu não vou saber dizer se eu posso te ajudar ou não. Porque pra mim, o meu grande objetivo como empresa e o meu trabalho como profissional é te ajudar a ir pra um próximo patamar. Se eu entender que você não tá preparado pra isso, ou se eu entender que eu não sou a melhor pessoa pra te ajudar, eu vou ser o primeiro a falar que você precisa procurar outra pessoa. Então, é... Mas mesmo no nível lá embaixo, eu acho que, tipo assim, o SD pode chegar e falar assim, cara, olha, a gente não consegue ajudar todas as empresas. E pra gente é importante atender apenas as empresas que efetivamente a gente consegue ajudar. Então eu preciso te fazer algumas perguntas só pra entender se eu consigo te ajudar ou não. Então assim, você justificou o que você tá fazendo. Então, eu vejo assim como muito importante. E cara, a conversa flui de uma outra maneira depois que você faz isso.